100 dias depois que o Estado começou a investigar os primeiros casos suspeitos da Covid-19, chegamos hoje a 253 mortes provocadas pela doença. Uma dessas vítimas foi um médico de 72 anos que morava em Guarapuava. Clóvis Gorski, de 72 anos, estava internado na UTI do Hospital São Vicente há mais de duas semanas. Outros quatro parentes dele também testaram positivo para a Covid-19, mas já estão recuperados. Durante a pandemia, o médico deixou de atender no Hospital Santa Tereza, mas continuou trabalhando na clínica particular que fica ao lado do hospital. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, Clóvis Gorski é o terceiro médico paranaense que perde a vida por causa do novo coronavírus. Não houve velório e o corpo foi levado para um crematório em Campo Largo. No translado do corpo, o veículo da funerária passou em frente ao hospital onde ele trabalhava. Começou hoje por Campina Grande do Sul a primeira blitz da saúde para caminhoneiros, motoristas e viajantes. É uma parceria do governo do estado com a rede de postos Ipiranga. Os motoristas vão receber orientações, fazer testes para identificação da Covid-19, receber vacinas contra a gripe, sarampo e outros exames médicos. Pelo menos duas mil pessoas devem ser atendidas até amanhã no final da tarde. Tem bastante gente que não tem tempo para ir até um posto. Teria que ter sempre assim o auxílio para os motoristas, né? A gente está na estrada ali, não é todo lugar que se encontra apoio, né? Depois de Campina Grande do Sul, o serviço será replicado em outros municípios entre os dias 17 de junho e 7 de julho. Já estão na programação São José dos Pinhais, Jaguaria Iva, Siqueira Campos, Maringá, Marechal Cândido Rondon, Cascavel, São Mateus do Sul e Paula Freitas. A partir de hoje, em Londrina, os ônibus mudaram a escala de horários para evitar a aglomeração de passageiros. Das 6h30 até as 8h da manhã e das 4h da tarde até as 7h da noite, 50 ônibus extras vão circular para amenizar a lotação. Antes da pandemia, a média era de 130 mil passageiros por dia. Durante o isolamento, este número caiu para 20 mil. E desde que houve a reabertura do comércio, há um mês, a média diária chegou a 70 mil pessoas no transporte coletivo. E aí